A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ora bem, é a primeira vez nesta segunda temporada do Aceitas a FII que estou sozinho neste elevador, portanto, está muito mais vazio do que ao costume. Mas porquê? Porque vou revelar finalmente o top final do Aceitas a FII. É o que falta para terminar este programa. Já tenho aqui, por trás de cada um dos cartões, tem o nome da pessoa que ficou no lugar respectivo. Portanto, atrás do número 10 tem a pessoa que ficou em décimo lugar, no número 9 a pessoa que ficou em nono, e assim sucessivamente. E pronto, chegou a altura. Portanto, sabemos o resultado de toda a gente, menos do último concorrente, que foi o L. Portanto, falta saber em que lugar é que ficou o L, e se consegue ou não alterar os resultados até agora. Vamos então saber já quem ficou em último lugar. Acho que este é fácil. Acho que este é fácil porque já toda a gente sabia. Exatamente, só para confirmar. Não acreditava que o L conseguisse roubar este lugar. Mas pronto, décimo lugar do aceito desafio vai para a Conceição. Vou tirar o cartão que diz 9 para saber quem fica em nono lugar. Ok, até agora e uma surpresa. A surpresa pode ser o L aqui no meio, não é? 9º lugar vai para a, sim, é uma concorrente, a Bárbara. Portanto, é a Bárbara que fica em 9º lugar na 2ª temporada do aceito desafio. Chegou a vez do 8º lugar. Portanto, a pessoa que ficou em 8º lugar, eu tinha dito que ela não ganhava. E é mais uma rapariga. Os raparigas ficaram nos últimos lugares. 8º lugar, se calma, pensam mais. É isto. Estou tentado defendê-las. 8º lugar vai para a Carla. É a Carla que fica em 8º lugar no aceitas o desafio. 7º lugar. O 7º geralmente é o número de sorte do nosso programa, o número de azar. Pois é. E vai para mais uma rapariga. Portanto, mais uma rapariga a ficar em 7º lugar. Olha, e se calhar, e se calhar, é a rapariga que a minha ouvir teve o melhor desafio de toda a temporada. Aquela que me fez rir mais no 7º, no desafio da 7ª pergunta. É ela, a Diana. Portanto, é a Diana que fica em 7º lugar. 6º lugar no aceito desafio. Temos o 1º rapaz. Pode ser o Mário, o Diogo, o Hélio ou o Ricardo. É o Ricardo que fica em 6º lugar no aceito desafio. E agora sim, temos o top final. Top 5 desta 2ª temporada. Vamos saber quem fica em 5º lugar. Uma das pessoas teve o episódio mais longo. Mas também um dos mais divertidos. E surpreendido aqui, neste elevador. Em 5º lugar fica a Ana Miel. Ok? Meu Deus. Agora começa aquela pressão de quem é que ganhou isto. 4º lugar. Voltamos aos rapazes. Exemplo. Em 4º lugar temos um rapaz. Ou o Diogo, ou o Hélio, ou o Mário. Qual deles é que fica em 4º lugar no programa do elevador. O 4º lugar vai para o Mário. O Mário que quase me enterrou aqui no elevador. Nem sabia o que havia de responder ao Mário. E pronto, top 3 do aceitas o desafio. Depois de revelando o 3º lugar, vamos revelar o 1º, diretamente. Pode ou não ser uma surpresa. Vamos saber quem fica em 3º lugar no aceitas o desafio. Meu Deus. Portanto, resta-nos. A Helena, o Hélio ou o Diogo. É isto. Um deles ficou em 3º lugar no aceitas o desafio. Estou-me a sentir nos Oscars agora. E o 3º lugar vai para... Meu Deus. O Diogo. Portanto, o Diogo ficou em 3º lugar. O que significa que os últimos 2 concorrentes estão a lutar pelo 1º lugar. Portanto, os últimos são realmente os primeiros no aceitas o desafio. Faltam 2 concorrentes. Antes de revelar quem fica em 1º lugar, deixe-me só agradecer a todos eles. Todos que passaram aqui pelo elevador. Que aceitaram o meu convite logo quando eu os convidei para estarem aqui presentes. aceitaram, responderam às 10 perguntas que lhes fiz de forma totalmente aberta e disponível. Muito obrigado mesmo. Ainda por cima, foram desafiados por mim a fazer coisas nunca antes vistas aqui no meu relador. Portanto, muito obrigado a todos. E obrigado a todos também que acompanharam esta 2ª temporada do aceitas o desafio. E agora sim, vamos saber quem fica em 1º lugar no aceitas o desafio. Tenho aqui o 2º de passar para comprovar. Eu não sei. A parte melhor é que eu não sei mesmo quem fica em 1º lugar. Estou perfeito. Ok. Já vi quem ficou em 1º lugar no aceitas o desafio. E a pessoa que vence a 2ª temporada do aceitas o desafio. Sim, nas últimas mesmo, porque só tínhamos ou Hélio ou Helena. Portanto, um destes concorrentes que vence o aceitas o desafio é... Só que vou provar aqui se não houve falcatrua. Não, acho que não. Quem vence é o Hélio. Portanto, o Hélio é o vencedor. A Helena fica em 2º lugar, como podem comprovar. Portanto, 2º lugar vai para a Helena. O 1º lugar é do Hélio. Vamos só fazer uma coisa. Deixemos só considerar quanto tempo é que fez o Hélio no aceitas o desafio. 41 segundos. Portanto, 41 contra 47. Isto foi super renido. Mas o Hélio é realmente o vencedor do aceitas o desafio. Da minha parte, é tudo. Tenho despedido o meu elevador, no qual estive várias semanas. Portanto, foram 2 meses e meio nesta 2ª temporada. 2 meses e meio na 1ª temporada. Já sabem, as portas do elevador fecham-se, mas as do meu canal estão sempre abertas para vocês. Subscrevam o meu canal, façam like na minha página e é isto. Este é o desafio. Aceitam? Até à próxima.